John, como é que eu faço pra deixar minha câmera redonda, assim, bonitinha, que nem tatua com essa bordinha na volta? Bom, é isso que eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje, como que você faz pra deixar sua câmera circular e dar uma incrementada aí nos seus tutoriais, dar uma incrementada nas suas lives, deixar tudo mais bonito pra sua audiência. Fica comigo até o final, porque vai valer a pena. Fala aí, imparável! Tudo numa boa? John Wayne chegando aqui pra mais um vídeo e a galera tem me perguntado John, como é que eu faço pra colocar minha câmera de forma circular, assim como tu faz nos teus vídeos? Bom, é isso que eu vou te mostrar hoje, mas antes eu quero que você desce até aí embaixo, ative o sininho das notificações, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canal. Vou começar a trazer mais uns tutoriais aí maneiros pra você. Bora lá comigo então, sem muita enrolação, direto ao ponto, como que você faz pra deixar a sua tela circular, com aquele efeito ali bonitinho que você viu no começo? Vem comigo! Eu tô aqui com outro OBS aberto, o programa que eu utilizo pra fazer isso é o OBS. Eu vou usar a câmera do meu notebook, você vai ficar com a câmera com a resolução não muito boa ali naquela tela, mas você vai entender o conceito de tudo, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, baixar o OBS e instalar, não vou mostrar aqui porque eu tenho até um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima, onde eu mostro direitinho, tem um aulão de OBS, tudo certinho, tá? Esse vídeo pra não ficar muito longo, eu vou ir mais direto ao ponto, mostrando direto aqui como é que você faz, como é que você aplica o filtro e tudo mais, beleza? Baixou o OBS, instalou, ele vai vir assim com essa primeira cena, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o nome que você quiser na sua cena, eu gosto de renomear e é importante pra você não se perder na hora de fazer suas gravações e tudo mais. Essa cena aqui, por exemplo, é a cena da câmera circular. Vamos lá, ok. O que eu faço agora? Eu adiciono a câmera, então eu venho aqui, clico aqui no botãozinho de mais, e venho aqui em dispositivo de captura de vídeo. Aqui. Beleza, vou colocar aqui, câmera principal, e aí eu vou escolher a câmera. A minha Logitech, ela tá ocupada, é essa aqui que você tá vendo, essa imagem bela, refletida no seu monitor. Tava ruim, agora parece que piorou. E aí, eu vou utilizar a webcam e você vai ver aqui o meu fundo verde aí, ó. Tá vendo? Aqui tem o fundo verde que eu utilizo. Beleza. A webcam do meu notebook tem uma qualidade péssima, mas eu vou colocar ela aqui, utilizar... Eu vou dar uma olhadinha pro lado aqui, que fica mais fácil. Tô meio cegueta, sabe quando a idade vem chegando? Eu tô tentando olhar aqui na tela principal do OBS, mas não tô conseguindo, vou ter que olhar pra cá, tá? Eu vou usar aqui a configuração personalizada. Ela vai até 1280x720, se eu não me engano. Vou pegar aqui personalizado e vou pegar 1280x720, vai ocupar todo o meu fundo lá. Beleza. Deixa eu baixar aqui só pra não ficar tão distante. Ok. O que você vai fazer? Você vai precisar aplicar um efeito e pra isso você vai precisar ter um fundo circular, assim ó, desse jeito. Você vai colocar nas dimensões da sua imagem, nas dimensões da sua tela e vai remover o fundo. Vai precisar só desse círculo preto aqui, tá? Você vai fazer aí num Photoshop, você pode fazer... Se eu não me engano, dá pra fazer no Canva e aí depois remover o fundo em algum outro programa. Até no Paint dá pra fazer isso aqui, velho. Então, eu não vou mostrar como se faz porque é muito simples. Só fazer um círculo preto. Inclusive, se você quiser, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você baixar esse círculo preto, né? Ficar mais fácil. Ah, John, eu não consigo fazer. Aí não tem mais desculpa. Eu vou deixar aqui o link pra você baixar direto lá do meu site, tá? Beleza. Você vai precisar disso aqui. Você vai vir na sua tela principal aqui na cena do OBS. Vai clicar com o botão direito do lado da cena aqui, tá vendo? Vai clicar aqui e vai vir em filtros. Clicou em filtros, vai clicar com o botão direito aqui em cima. Vai adicionar e vai colocar máscara. E aí pode deixar com o nome de máscara mesmo, não tem problema, tá? Diminuir aqui. Vai localizar a máscara. E aí você vai localizar dentro do seu computador, dentro dos seus arquivos, aquele círculo, tá bom? O círculo que eu vou deixar aí pra você baixar. Vou achar aqui no meu. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o círculo. Beleza. Vou clicar nele e vou abrir. John, cortou a tua cabeça! E agora? Agora o que você faz? Você vem aqui no tipo de máscara e inverte, ó. Tá vendo? Ela tem canal de cor e você tem máscara alfa. Canal alfa. É esta segunda opção aqui. Olha aí. Olha aí, garotinho. Só não tá bem centralizado, né? Eu não tô centralizado aqui na câmera. Teria que ficar mais pra cá pra dar certinho. Mas eu posso mexer agora aqui e vou fazer centralizar. Quer ver? Peguei aqui e vou me arrastar pra cá. Pronto. Tô centralizado. E aí essa borda aqui, ó. Você aperta Alt e diminui, ó. E aí ela vai cortar aquele canto lá. Beleza. Isso aqui é só por padrões estéticos, tá? Só pra essa câmera aqui ficar centralizada. Beleza? John, como é que eu faço pra aplicar numa outra cena? Ok. Aí você vai precisar criar uma cena 2. Vou colocar aqui, por exemplo, como aula. Vou renomear. Colocar como aula. Beleza. E aí o que você faz? Aqui você coloca, por exemplo, uma captura de tela. Vou pegar minha outra tela aqui. Vai ficar uma confusão danada. Mas eu vou pegar a minha outra tela aqui. Monitor 1. Ok. Pegar o 1 aqui, ó. Pronto. Esse aqui. Esse aqui é, inclusive, as minhas configurações de aula aqui, ó. Tá vendo? Aí o que eu faço? Eu tenho que vir aqui em adicionar, clicar no botãozinho de mais e vou adicionar a cena. E aí a cena que eu quero adicionar é a minha câmera circular. Aí eu consigo cortar aqui, ó. Diminuo o tamanho dela, deixa ela bonitinha. Eu posso colocar onde eu quiser, posicionar ela aqui. Que vai ficar legal. Uma outra coisa que você pode fazer, e aí já é a questão de padrão estético, tá? Vou deixar aqui grande, só pra ficar mais fácil de você visualizar o efeito que eu vou colocar agora. Aqui. Pronto. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no mais. Imagem. E aí vai colocar aqui, ó. Borda da câmera. Beleza? Ok. Aí você pode usar o próprio círculo preto, ou você pode usar o círculo de uma outra cor. Eu vou deixar esse azul aqui pra você baixar também, mas, cara, coloca a cor que você quiser, tá? Vou clicar em abrir aqui, vou dar um ok, e ele tá acima da minha câmera. Eu boto ele abaixo da minha câmera circular, e ó, já começou a pegar o efeito. Aí o que você faz? Você diminui um pouco pra ver o tamanho que você quer do efeito, e aí vai posicionando manualmente, ou então você clica com o botão direito aqui, ó, e vem em transformar, e aí tem a opção aqui, ó, centralizar verticalmente. Aí vai de novo com o botão direito, transformar, centralizar horizontalmente. Aí você vem na câmera e faz a mesma coisa. Câmera circular, botão direito, transformar, centralizar verticalmente, já tá, e agora centralizar horizontalmente. Pronto. Aí o que você faz? Segurando o Ctrl, você clica aqui, ó, nas duas camadas, e aí estão as duas selecionadas. Clica com o botão direito, agrupar itens selecionados. Pronto. Agora você tem um grupo. Quando você diminui aqui, você diminui os dois, e a sua câmera tá centralizada junto à sua borda. Então, é exatamente isso aqui que eu faço nas minhas lives. Agora eu tô usando mais o efeito chroma, né, tô deixando sem o fundo aqui, só deixa a minha câmera aqui no canto do jeito que você tá vendo agora. Mas dá bem pra você fazer este efeito e utilizar aí pra gravar os seus tutoriais, pra gravar os seus vídeos. É isso, cara. É muito simples de fazer. A galera me pergunta, tem essa dúvida, eu resolvi gravar esse tutorialzinho rápido aqui, pra sanar essa dúvida. Se ajudou você, não se esquece de descer aí embaixo e clicar no like desse vídeo. E se você quer mais tutoriais nesse estilo, mostrando configurações, mostrando as coisas que eu faço aqui no meu dia a dia, deixa aí um eu quero mais nos comentários, que é pra mim saber. E aí eu começo a trazer mais tutoriais, assim, nesse sentido, desse jeito pra você. Tá bom? Era isso pro vídeo de hoje. Grande beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja imparável. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.